Olá pessoal, boa tarde, boa tarde, pode chegando, pode tomando seu assento, enquanto você vai chegando, você que está na sua casa, no trabalho, vai colocando aqui para a gente qual é a sua região, a gente gosta de saber de onde vocês são, e estou vendo aqui o chat já bombando, bom, enquanto o pessoal vai chegando eu quero me apresentar, eu me chamo Aline, atuo na área de carreiras da sua instituição e estamos literalmente maratonando aqui nessa sequência de lives do mês da carreira, um evento incrível, são 5 dias, 16 lives, hoje já tivemos uma live maravilhosa e ainda temos uma caminhada aí galera, até sexta-feira tem muito conteúdo sobre processo seletivo, diversidade e inclusão, empreendedorismo e, bom, para a gente não perder muito tempo, eu quero apresentar aqui os nossos convidados, o Leiser Pereira, que é um super parceiro da nossa área, fundador e diretor executivo da Empodera, Leiser é muito bom ter você aqui de novo, poder te ouvir é sempre um prazer. E quero apresentar também, gente, o Leonardo Ferreira, nosso aluno do curso de Ciências Contábeis, que vai estar participando aqui do nosso painel, Leonardo, super bem-vindo, muito bacana ter você aqui com a gente. Eu te agradeço, Polícia. Imagina, e a nossa querida Kelly, né, Kelly e Damião, que estão nos apoiando aí para tornar o nosso evento mais acessível. Bom, gente, só me apresentando aqui, né, novamente, que a gente sempre gosta de falar de nossas características, então eu sou morena, uso óculos, tenho cabelo marrom, com alguns fiozinhos louros e estou vestida com uma blusa vermelha, acho que é essa cor. Bom, então eu vou passar alguns recados aqui para a gente já seguir para a live, porque a gente estava batendo um papo aqui antes de iniciar com o Leiser e, gente, o Leiser é sempre muito inspirador, né? A gente fica horas assim ouvindo. Então, galera, avisos importantes. A live vai ficar gravada e depois a gente vai subir para o YouTube da sua instituição, então depois você pode assistir e compartilhar com seus amigos. As horas são computadas automaticamente, então não precisa a gente ficar aqui no chat perguntando sobre as horas. No momento que você acessou, que você digitou a sua matrícula, automaticamente você já vai receber as suas horas. E uma informação importante, são cinco horas por live, então não perde nenhuma live, tá? Não tem lista de presença, você já está cadastrado aqui. E eu queria dar uma dica nessa live. Gente, dá print nessa palestra e posta no LinkedIn. Marca o arroba da sua instituição, coloca a hashtag mês da carreira. A maioria dos recrutadores estão no LinkedIn e é muito importante eles perceberem que vocês estão buscando desenvolvimento, conhecimento constante. E isso vai fazer um diferencial na sua carreira, ok? Bom, Leizeira é com você. Depois, no final, eu e o Leonardo, a gente volta. E, galera, usa o chat para colocar as perguntas. E, se vocês puderem, coloca nesse chat aqui, QIA, porque aí a gente consegue controlar melhor aqui as dúvidas de vocês. Ok? Leizeira é com você. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Leizeira Pereira, sou fundador e CEO da Empodera. Eu estou vestindo uma camisa branca, eu sou um homem pardo, careca. E eu estou muito feliz de estar aqui para debater esse papo com vocês. Agradeço a Aline pela parceria e a Edux por essa oportunidade. E a ideia é a gente bater um papo legal aqui. Tem o Leonardo também. Então, o primeiro acordo que eu quero fazer com vocês é participem, tá? Usem bastante o chat aí, porque a Aline vai me passar as informações durante. Vai ter momento para perguntas e respostas lá no final, mas você vai fazer perguntas e respostas já no início também. Fazer seus comentários desde agora, tá? E a ideia é a gente bater um papo aqui sobre carreira, né? Você tem no mundo profissional o que a gente chama de... O que a gente vai avaliar os profissionais é o que a gente chama de chá, né? Que é o conhecimento que essa pessoa tem, as habilidades que ela desenvolveu e as atitudes. Qualquer profissional, quando está sendo entrevistado, ele é avaliado nesse... O que a gente chama de chá. Conhecimento, habilidades e atitudes, tá? E aí, o que a gente está tentando discutir aqui com vocês é botar uma luz. Que bom que você está aí na Edux fazendo investimento. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui é zero um da turma. É estar entre os melhores alunos, porque você já entendeu que você precisa se qualificar. Você precisa ter uma boa performance acadêmica. Porque a performance acadêmica é meio que um teatrinho do que vai acontecer lá no mercado de trabalho, tá? Não necessariamente zero um da minha turma. Eu fiz engenharia. É o cara que ganha mais hoje. Mas as pessoas que buscam alta performance, que buscam se desafiar, cada vez melhorar as suas notas, estar ali participativo, invaliamente acabam sendo as pessoas que estão tendo melhor performance no mercado de trabalho. Então, com relação ao conhecimento técnico, vai ficar na sua conta aí. E com a Edux, você se resolver. Mas o que eu recomendo é estude muito, tá? Estude muito, porque hoje, mais do que nunca, a gente está na era da inovação. E o que a gente precisa é de mentes pensantes, gente que domina a sua área de conhecimento. Então, para isso, existem os bons professores, existem os livros, mas existe o aluno, que é autorresponsável pelo seu próprio processo de aprendizagem, né? Quem está na faculdade não tem a tia lá do fundamental para pegar na mão para ver se fez dever de casa, né? Então, é se vir aí e vamos embora. O professor é um facilitador. Você é que decide o ritmo do seu desenvolvimento. E aí, quem estuda mais, aprende mais, né? Sei que o ambiente da universidade, às vezes, é cheio de distrações, né? Às vezes, tem muita chopada, muita festa. Ou não, né? A pessoa está conectada com outras coisas. Mas é o momento de você concentrar. A coisa mais importante da sua vida, hoje, é a sua formação acadêmica, porque é o que vai fazer a diferença, tá? O que está em jogo para muitos, olhando um grosso aí o perfil dos alunos da Edux, gente de classe C, D e E, faculdade nunca foi para ganhar diploma. O diploma não vai resolver todos os seus problemas. Sozinho não vai, né? É uma grande conquista para, sobretudo, aqueles que são os primeiros da família a colocar o pé na universidade, como foi o meu caso. Muita gente correu antes para você ter essa oportunidade de estar na faculdade, de estudar. Tenho certeza do esforço dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Para os negros aí, teve gente lá na escravidão trabalhando para tentar melhorar a condição da família. E você é o primeiro a botar o pé na universidade. Então, acho que isso já é importante. Mas só o diploma não vai resolver, né? Nós temos 15 milhões de desempregados e tem muita gente com diploma desempregado. Ou em subemprego, tá? Que é um absurdo, né? O cara fez um investimento e depois está lá trabalhando num subemprego, uma coisa que não tem nada a ver com a formação dele. Para isso não acontecer, a pessoa tem que encarar a universidade como um trampolim, uma cama elástica para o alto e avante. Então, faculdade para mim é quebrar ciclo de pobreza da família. Esse é o objetivo. Eu estou tendo a chance que ninguém teve na minha família, então eu vou lá e vou mandar ver e vou cumprir com essa missão. Eu acolho essa missão, né? De ser um bom aluno, me graduar e aí, a partir daí, eu levar minha família inteira para a classe média. Um aluno e dux que se forma e morre de uma vaga de trainee, ele vai ganhar 7 mil reais ou mais, dependendo da empresa. E aí, em dois anos, ele vira gerente, quebrou o ciclo de pobreza da família imediatamente. Então, eu queria botar essa pilha na rapaziada, que não é só conquistar o diploma, não. A outra pilha para a gente botar na turma é que você devia estar se preocupando com carreira desde o primeiro dia que você colocou o pé na universidade, e não no final dela. Boa parte dos alunos fica ali, absurdo ali, em passar nas matérias, às vezes aquela dificuldade para tirar nota, para passar. Faz parte, mas o mercado está exigindo de você hoje que, durante a faculdade, você desenvolva também as tais habilidades comportamentais, atitudes, que hoje são muito valorizadas no mercado. Aí, o desafio é como fazer isso, né? A gente vai explicar. A outra questão aqui que a gente vai abordar é a questão... Nessa questão, falta autoconhecimento para as pessoas, e essa coisa nem todo mundo está preparado para a vitória, para as coisas darem certo. Parece que é incrível. Tem gente que adora se sabotar. Tem tudo para dar certo, mas vai lá e caga o processo todo, sempre. Porque tem medo, porque não consegue lidar com determinadas situações. E aí, quando... Aí a gente dá o nome na psicologia de síndrome do impostor. Como você acredita que você é uma fraude. Você morre de medo de algum dia alguém descobrir que você não é bom. Que você... É aquela coisa, você só vive de stories. Na vida real, você não é nada daquilo. O síndrome do impostor, essa pessoa vai ficar com essa luta constante. Ela acha que é uma fraude. E que ela não tem pertencimento. Ela, na verdade, não merece estar naquele lugar, porque ela é uma fraude. Já que eu sou uma fraude, eu não deveria ter aquelas conquistas. Então, basicamente, a gente vai oscilar nessas duas questões aqui. Carreira e as questões emocionais aí que podem afetar e tirar você do jogo. A primeira pergunta que eu quero fazer, eu quero ver esse chat bombando aí. É uma pergunta muito simples, né? O que eu preciso fazer para melhorar de vida? Vamos lá, cadê? Aline, me ajuda aí, se alguém responder. Ou melhor, vamos fazer assim, melhorar de vida. Então, sucesso é uma equação. Sucesso é igual ao quê? O que eu tenho que fazer de investimento para eu ter sucesso? Dinheiro, trabalhar muito, se planejar, inteligência emocional. Me preparar para o mercado. Opa, estudar. Opa, vou pegar uma aqui. Sucesso é igual a estudar muito. Para quem não nasceu rico, parceiro, só tem uma saída. Estudar muito. Então, a gente consensuou que estudar muito... Mas não é estudar, não. É estudar muito. É estudar para cacete. Então, não sei se todo mundo entendeu. Esse é o estudar. Mas aí, depois, tem mais o quê aqui? Alguém falar para mim... Opa, dedicação. Opa, trabalhar. Trabalhar muito. Trabalhar muito é bom. Se você vem de uma família que o valor é o trabalho, mão na massa, protagonismo, trabalho duro, isso te habilita. Porque eu não conheço ninguém que melhorou de vida vindo de classe baixa sem gostar de trabalhar. Não tem segredo. Então, trabalhar muito, estudar muito, muito bom. Quem mais que alguém está falando alguma coisa aqui? Muito rápido, Schleiser. Ah, demais, né? Eu não consigo nem ouvir. Então, o pessoal está participando mesmo. Bom, inteligência emocional. Adorei. Quando eu cresci, era criança, na minha família, sucesso era estudar muito, trabalhar muito. Não tinha outras coisas. Eu não tinha essa inteligência na época. Mas hoje, alguém colocou aqui inteligência emocional. Sensacional. Porque... Por que que alguém... Dois irmãos, às vezes, que vêm da mesma situação, da mesma origem, da mesma família, toda a condição socioeconômica, e um consegue performar, avançar, e o outro não. Invariavelmente, vai ter a ver como esse outro, as atitudes que esse outro, bem-sucedido, conseguiu. E essa atitude, essa postura, ela é muito vinda do autoconhecimento que essa pessoa tem, e de como ela administra as suas emoções. Porque... Ah, a pessoa fica com raiva. Ah, pô, estou puto, porque eu não tenho apoio da minha família, do governo, no meu bairro, não tem acesso, não tem condições, não tem oportunidade. Aí fica com raiva. Aí essa raiva pode ser usada para ser destrutiva, só vai fazer merda. Ou essa raiva pode ser... Eu estou com raiva, agora vou estudar mais ainda, vou trabalhar mais ainda, porque eu quero sair daqui. Eu nasci em Caxias, do lado do Valão, periferia do Rio de Janeiro. Então, eu tinha muita raiva daquele Valão, porque ele enchia, e aí trazia água suja para a minha casa, cobra, rata, tudo que podia vir de um Valão. Eu ficava muito puto com ele. Mas, de certa forma, ele me salvou, porque eu fiquei tão puto com ele, tão puto, que eu falei assim, cara, eu não vou morrer aqui do lado do Valão. Entendeu? Aquela distância de você, senhor Valão. E eu lutei muito, trabalhei muito, estudei muito para sair do Valão. Graças a Deus eu saí perto do Valão. Hoje eu tenho relação de carinho com aquele Valão, quando eu vou visitar ele, pô, você me salvou, porque talvez se eu não tivesse tanta raiva de você, eu não teria saído daqui. Então, como é que você usa as suas emoções? É para ser construtivo ou ela está te minando, ela está tirando as suas energias, ela está te aprisionando. Você está numa camisa de força. Você é o seu pior inimigo. Então, eu acho que é muito importante você pensar nessas coisas. Então, trabalhar muito, inteligência emocional, estudar muito. Mas tem uma coisa muito legal, que é o seguinte, todo ser humano tem alguns recursos, que é, eu tenho tempo, energia, dinheiro, relacionamento e conhecimento. A pergunta é, como é que você está usando isso hoje? Como é que está usando o teu tempo? Você deveria pegar e anotar o seu tempo durante uma semana, que eu tenho certeza que você vai perceber que você está passando mais tempo na rede social que você deveria, porque tem aquele inglês para aprender lá e você não está estudando o diabo do inglês nem do Excel, mas você está ativo todo dia fazendo stories lá no Instagram, que eu sei. Estou te seguindo e você não para de fazer stories. Então, o tempo é o maior recurso que você tem. Que bom que você, para os jovens, você até tem bastante tempo, pode dar até demole perder tempo com algumas coisas que fazem parte. Mas, cara, valorize o seu tempo. Aplique o seu tempo naquilo que vai te trazer o maior retorno. E hoje, aplicar o seu tempo significa o que eu estou aprendendo com essa coisa? Se você não está aprendendo nada, você devia parar de fazer aquilo. Com quem eu estou andando? Estou andando com uma rapaziada que anda de macharré? Você tem que andar com a galera que é foguete. Foguete não dá ré. Então, cadê a galera foguete que você está andando? Então, usa o seu tempo para aprender coisas e andar com gente que pode te agregar. Tempo, energia. É a mesma coisa. Está botando a sua energia para o quê? Às vezes, tem gente que está gastando energia indo para lugares que não deveria, andando com gente que não deveria, pensando coisas que não deveria. Então, realoca a sua energia para aquilo que vai ser produtivo. Tempo, energia e dinheiro. Ah, dinheiro não tem. Ah, pô. Não tem dinheiro? Bom, então, seja bem-vindo à turma que precisa quebrar o ciclo de pobreza, que não tem grana. Acolhe que vai doer menos. Não adianta chorar e reclamar da família. Seu pai, sua mãe, seu avô, seus avós deram o melhor de si, mas não rolou. Não tem grana e ponto. Não tem uma herança de 5 milhões lá nas Ilhas Caimã. Não tem 10 apartamentos que vai dar tudo certo. Então, para a questão de falta de dinheiro, você tem que perguntar, mas eu preciso de dinheiro para ter acesso à educação de qualidade? Será? Aí tem uma rapaziada ninja, que são os ratos de bolsa de estudos. Tem um monte de bolsa de estudos aí voando, e você tinha que ser muito ninja em capturar todas elas. Então, eu aprendi inglês com 12 anos de idade, porque eu tive acesso a uma bolsa integral de um curso de inglês. Então, tem gente que consegue entrar na universidade pública que furou a brecha lá de Cota, ProUni, Fies, Bolsa de Estudos, da Educafo, Bolsa de Estudos de não sei aonde. A internet tem um monte de curso online gratuito. Então, hoje, se eu fosse vocês, eu acordava todo dia às 7 horas da manhã e dormia às 7 da... às meia-noite procurando alguma coisa de graça, de conhecimento que eu pudesse adquirir. Isso é muito legal. Então, o dinheiro, tempo, energia, dinheiro, conhecimento, usar o teu conhecimento para buscar mais conhecimento, se aproximar de pessoas que têm mais conhecimento. Então, são essas coisas que eu queria que você tivesse mais preocupação. Eu acho que tem muita gente reclamando do governo, dos partidos, dos políticos, da igreja, da escola, do professor, do chefe, da empresa, mas agora o papo é o quanto que você está fazendo de autorresponsabilidade para resolver o teu problema. Se chama-se protagonismo. Reclamar não basta, vai lá e faz. eu estou aqui, eu tenho capacidade de ter empatia para entender qualquer problema de vocês, mas no final eu vou falar assim, ok, faz parte, infelizmente, se você nasceu no Brasil. Eu acho que eu devia ter nascido na Holanda, na Bélgica, na Austrália, foi um problema de CEP, que aí eu acabei caindo lá em Caxia, no Rio de Janeiro, aí deu ruim, né? Aí tem que começar do zero, maior dificuldade do mundo, mas a gente não pode se abater, a gente tem que colocar lá a capa de herói. Infelizmente, eu estou a serviço de construir um Brasil onde a gente não precise que pessoas sejam heróis para vencer na vida, mas esse Brasil não está pronto ainda, então recomendo a capa de super-heróis, cinto, né? De funcionalidade lá do Batman, arruma aí um super-poder aí e vai para frente, desistir não é uma opção, tá? então você tem que alocar esses recursos todos para o seu maior benefício, só que quando você é jovem, falando aqui mais para o jovem, sei que talvez tenha pessoas de mais idade, é muito fácil você distrair, né? Com as festas, chopada, namoro, sexo, rock and roll, show, tudo é festa, é muita coisa para o entretenimento, mesmo jovem de baixa renda, ele está lá, eu frequentava baile de favela e o que não faltava era festa, o problema é que depois na segunda-feira tem que voltar ao normal, tem que trabalhar de segunda a sexta e não ficar só na sacanagem de segunda a sexta, não dá para só pensar festa, quebrar o ciclo de problemas demora 15 anos, eu vou precisar que você faça escolhas, não vai dar para ter tudo, eu comecei a trabalhar com 14, eu fiz uma faculdade de engenharia de 5 anos, significa que eu fiquei quantos fins de semana eu não pude sair, né? Eu me lembro, assim que eu me formei, a primeira coisa que eu fiz era ir ao cinema numa terça-feira, eu me senti um rei, agora eu tenho vida, eu posso ir numa terça-feira no cinema, à noite, então, mas é um período de sacrifício mesmo, mas vocês vão ter o retorno disso daqui a pouco, tem que ter um pouco de paciência, tá? Então, assim, para a galera que está reclamando que não tem grana, bicho, corre atrás das brechas do sistema, você é um hacker e você tem que hackear o sistema. Eu recomendo que vocês investam muito seu tempo em autoconhecimento, e aí vale de tudo, tá? Vale os livros lá de autoconhecimento que o pessoal reclama, mas eu gosto, às vezes uma página, uma frase pode ajudar, uma reflexão, existem hoje programas de mentoria, de coaching, é psicólogo, o que você puder fazer para buscar autoconhecimento, perguntar às pessoas que gostam de você, que estão próximas, o que elas acham do seu perfil, os pontos positivos, os pontos que você precisa trabalhar, e você buscar mais autoconhecimento porque você precisa tomar decisões, fazer escolhas, e às vezes a falta desse autoconhecimento é que te confunde, você fica perdido, como é que eu vou seguir carreira, qual é a área que eu vou atuar, qual o mercado, qual é a próxima qualificação que eu tenho que fazer, isso tudo exige muito, eu vou trabalhar no terceiro setor, vou empreender, eu vou abrir a minha empresa, eu vou trabalhar na política, eu vou ser educador, é tanta decisão que você tem que tomar que eu tenho pena da galera que não está investindo em autoconhecimento, que vai ser quase impossível você tomar uma decisão assertiva, e aí não vale ficar trocando de curso toda hora e ficar batendo cabeça uma hora está trabalhando num setor, no outro, troca de emprego toda hora e não rola, isso aí o problema está em você. Com relação à saúde mental, o que a gente tem, afetou demais na pandemia, geral, reclamou, todo mundo degradou a saúde mental e foi um exercício e foi um exercício de todo mundo como manter a minha saúde mental positiva em dia. Eu acho que é isso, primeiro é você reconhecer que você não vai resolver esse problema sozinho, e aí eu acho que você anda tomando muita decisão sozinho, então eu acho que eu gosto muito da figura dos mentores, eu recomendaria que você elegesse pessoas como seus mentores, pode ser um professor que você curte muito, uma pessoa da família que é bem-cedida, que tem algo que possa acrescentar para você, às vezes é um amigo, aí você vai diversificando, mas que você tenha mentores para que você possa ali trocar ideias na hora da tomada de decisão, compartilhar, porque isso ajuda, você não se sente sozinho, então não querer resolver sozinho, reconhecer essa sua vulnerabilidade, as suas limitações, e aí você vai buscar apoio, pode ser apoio psicológico, você vai fazer terapia, pode ser buscar nos amigos, nas pessoas que te incentivam, você precisa de gente para incentivar, porque o seu problema maior hoje é inspiracional, aprender essas coisas da faculdade técnica, aí você é inteligente, você consegue, agora o desafio é o inspiracional, como é que eu sonho grande, sonhar pequeno, sonhar grande é o mesmo trabalho, então como é que eu sonho grande, como é que eu consigo elevar essa régua para eu conquistar coisas mais elevadas na minha vida, isso vai exigir de você um equilíbrio emocional, como é que eu tenho resiliência para suportar tanta porrada e não cair, não quebrar, tem um século da depressão, todo mundo quebrando, o país é o campeão de Rivotril, então você vai ter que estar, e aí se você tem uma religiosidade legal, que você se conecte com pessoas positivas, que você tenha mentores, que você tenha pessoas que possam te incentivar, e corre, corre muito daquelas pessoas que só te jogam para baixo, que acabam degradando a sua saúde mental, pode ser namorado, namorada, marido, esposo, irmão, pode ser quem for, se está te fazendo mal, se afasta, porque não vai rolar. Tem uma outra coisa aqui também, que é gestão de tempo, tem muitos cursinhos de gestão de tempo, e a galera às vezes só está na faculdade e está se enrolando com o tempo, só tem algo a dizer, vai piorar, porque a hora que tiver trabalho, faculdade, filhos, família, casa para cuidar, meu irmão, aí o pau vai quebrar, ou você investe em gestão de tempo agora e aprende a fazer isso, ou você vai ter dificuldades aí para a coisa acontecer, o dia tem 24 horas para todo mundo, tem gente que faz, tem gente que não faz, e aí tem essas pessoas horrorosas que conseguem acordar às vezes 5 horas da manhã, correr, fazer ginástica, voltar, ter uma alimentação saudável, vai trabalhar, volta, consegue fazer trabalho voluntário, consegue dar tempo para a família, consegue dar tempo para os amigos, e aí a gente fica lá na lona arrasado, porque essa pessoa tem uma gestão de tempo melhor do que a nossa, ela é mais eficiente, ela é mais produtiva, eu acho que é isso que você tinha que pensar todos os dias, como é que eu torno o meu dia mais produtivo, mais eficiente, não dá para fazer isso acordando no meio dia, não vai rolar, então a galera precisa distribuir melhor o tempo aí, agora vamos aqui trabalhar algumas outras questões importantes, que é, a turma reclama, voltando agora para a empregabilidade, pô Leisa, como é que as empresas estão me pedindo experiência se eu estou na faculdade, eu não tenho ainda o meu primeiro emprego, cara, para tudo tem solução, só não tem solução para a morte, se eu não tenho, se eu nunca trabalhei e eu estou na universidade, estou buscando lá um estágio, eu quero um trainee e eu não consigo colocar nada lá no meu espaço do currículo de experiência profissional, no mínimo você tinha que ser mais malandro de olhar para o ecossistema da tua universidade e pensar o seguinte, o que é que tem aqui extra classe, né, aí às vezes tem diretório acadêmico, tem centro acadêmico, tem coletivo, tem, às vezes tem empresa júnior, às vezes tem o escritório de carreira, aí tem atlética, tem, às vezes, enactos, a ISEC, tem trabalho voluntário de qualquer ordem, isso aqui você está comendo bola, porque essas coisas fazem com que você desenvolva habilidades técnicas e comportamentais, se você trabalha em uma empresa júnior, que é uma empresa, você tem que vender, tem que planejar, tem que organizar o time, fazer a gestão da equipe, você precisa fazer marketing, fazer comunicação, marketing digital, então você está exercitando isso, tá, então é uma puta de oportunidade, se você está no diretório acadêmico, no mínimo você tem que negociar com a reitoria para fazer um evento, quero fazer a festa de fim de ano, sei lá, quero fazer uma chopada, tem que negociar lá o espaço, tem que negociar com o fornecedor de bebida, de sei lá, o que vai rolar no evento, então é segurança, fazer planejamento financeiro do evento, então o que não dá, galera, é só sentar a bunda no banco da universidade e depois ir para casa, entendeu? Eu vou aliviar a galera que já trabalha, esse já está adquirindo experiência lá, agora a galera que não está trabalhando, você vai ter que se virar, meu irmão, vai no teu bairro, invade lá a padaria, lá o supermercado, fala, cara, eu faço administração, sei lá, eu faço contabilidade, eu quero trabalhar para você de graça, me deixa fazer alguma coisa aí, tem uma hora que você paga para trabalhar mesmo, só não pode ficar em casa coçando, aí não vai rolar, aí você está perdendo tempo, se você está dizendo para mim que a coisa mais importante da sua vida é você melhorar de vida, é carreira, o que você está fazendo em casa olhando para o teto, entendeu? Dá um tempo lá do Netflix, sei lá, do YouTube, e vai lá e presta um serviço lá gratuito, às vezes você tem uma pessoa da família que tem um pequeno negócio e tal, está lá sofrendo, você podia estar fazendo a contabilidade dela, você podia estar fazendo atendimento ao público, isso tudo vai te ajudar, entendeu? Eu acho que isso é muito importante, e aí sim, você vai botar lá no teu currículo que eu tenho experiência profissional, mas eu nunca trabalhei de carteira assinada, normalmente ok, você bota lá que você trabalhou na quitandinha da tua tia, que você trabalhou durante um ano você participou do diretório acadêmico e você fez tais e tais atividades, isso era a tua responsabilidade, você conseguiu trazer tal resultado naquele período, você trouxe mais clientes, você reduziu o custo, você ampliou a venda, sei lá, mensura lá o resultado, o impacto, e isso vai servir para resolver esse tal problema que você reclama aí que o mercado está te exigindo experiência se você não tem, entendeu? O cara faz capoeira, vai lá, ajuda lá o professor de capoeira a organizar lá finanças dele, a fazer um marketing digital melhor, tem sempre alguém profissional, entendeu? Então eu usaria o voluntariado para essa parada aí. A outra coisa, ah, Leisa, eu não consigo acessar as vagas, bom, aí, cara, de novo, o que você faz durante todo o dia, inclusive de meia-noite às seis, você devia estar procurando emprego todo dia, aí você já devia ter se aplicado a todas as plataformas de emprego possíveis, você tinha que colar lá no escritório de carreira que ele está fazendo feira de recrutamento aí, fazendo sessão de pitch com as empresas e você não se inscreveu e nem foi lá, então aí depois tu reclama. Então, se ligar aí, acho que você devia se conectar lá na comunidade Empodera, comunidadeempodera.com.br, a gente tem muitas vagas lá para a galera, então é isso, cara, é conversar com, é estar no LinkedIn, é conversar com seus amigos, falar que você está precisando de uma oportunidade, é a hora de cara de pau e pedir mesmo, se você não entra na agenda das pessoas, elas não vão te ajudar, tá? Então, se conectar com as empresas, aplicar o seu currículo em todos os sites das empresas que você está buscando o trabalho, aliás, fazer um currículo decente, porque esse currículo aí se eu pegar está um papel de pão danado, está mal feito, então tem que aprender de vez a organizar esse currículo, porque eu vou olhar seis segundos o seu currículo, se ele estiver mal feito, eu vou jogar no lixo, porque você já está me dizendo muito sobre que profissional você é se você faz um currículo desleixado, tem que fazer com capricho, não pode ter erro de português, tem que estar usando ali as melhores, as boas práticas, tem que estar bem organizado, tem que ter um objetivo, tem que estar claro ali um pouco sobre você, as suas competências, os seus resultados, tá? Então, vamos aprender a fazer currículo, o escritório de carreira está aí, a empodera está aí para ensinar. Processo seletivo, as pessoas estão indo mal preparadas para o processo seletivo, e aí, de novo, a responsabilidade é sua, porque, ok, a faculdade poderia fazer mais? Talvez sim. A sua família, puta, velho, porra, tua mãe lá, muitos aqui de classe D, a mãe é semi-analfabeta, ela já está te dando valores morais, já está se matando de trabalhar, tu ainda quer que ela, porra, te prepare para o processo seletivo, ensine você sobre estratégia de carreira, não vai rolar. Então, se não é tua família, não é faculdade, não é empresa, então só pode ser você mesmo. E aí, o que você tem que fazer é YouTube, é internet, é acessar a plataforma da Empoder, é colar no escritório de carreira da Edux, porque lá tem boas dicas, né? De como você se preparar para um processo seletivo. Não dá para aparecer numa dinâmica, numa entrevista e achar que vai performar bem. Minimamente, você tem que estar preparado. Tem 50 perguntas que qualquer recrutador faz e você deveria saber responder, ou no mínimo se preparar para elas. Tem o tal de um pitch lá, que é uma apresentação pessoal de dois minutinhos, que você deveria ensaiar isso. Isso tem que estar muito bem internalizado, tem que ser um pitch muito autêntico, muito verdadeiro, muito pensado, fruto de muito autoconhecimento. Aí eu chego para você, então, fulana, ô Paula, me fala um pouquinho aí sobre você, Patrícia, fala aí para mim um pouco sobre você. Aí pronto, você amarela, você agar e não fala. E sendo que aqueles dois minutinhos era só para você brilhar. Então, tem que se preparar mais. E, por último, a recomendação, cara, não tem mais nada mais contagiante que gera entusiasme para a gente quando alguém aparece na nossa frente para uma entrevista e essa pessoa tem brilho nos olhos e faca nos dentes. Brilho nos olhos e faca nos dentes. Brilho nos olhos, você vê que você está com energia, está entusiasmado, Você está feliz de estar participando da oportunidade, daquele processo seletivo. Você não está com a cabeça baixa, não está ali com baixa astral, você não está ali se vitimizando, você não está ali achando que aquilo não é para você, que você está com a maior vontade do mundo. Isso é perceptível. Por que eu vou dar uma oportunidade para uma pessoa que já de cara demonstra que está ali sem energia, bateria fraca? Então, é para o alto, a energia, o olho brilhando. E o faca nos dentes é uma pessoa determinada, nada vai te parar. Se você não sabe alguma coisa, você vai perguntar quantos dias você vai me dar para eu resolver, para eu aprender essa parada aí, porque eu não vou perder essa oportunidade por nada. Nada vai me parar. Acho que essas são as dicas. Voltando aqui para o síndrome do impostor, porque muita gente está querendo saber mais sobre isso aí, o que eu posso dizer para você é o seguinte, vamos lá. Se você é negro, eu vou te dar uma dica para os negros. Existe um tal de racismo estruturante que ele diz o seguinte, ele vai apontar o dedo na sua cara e vai falar, você é inferior, você é submisso, subalterno e não confiável. É essa porrada mesmo. Você é inferior, submisso, subalterno e não confiável. E aí, como é que você lida com a situação dessa? Isso vai afetar as pessoas não negras, porque elas vão praticar preconceito, atitudes discriminatórias contra as pessoas negras, porque elas acreditam mesmo ali nos vieses, às vezes uma coisa mais explícita, outra implícita, que ela é inferior. Então, eu não vou te dar um emprego porque eu acho que você não vai performar, eu não te promovo porque eu acho que você não... Sabe, a performance é menor do que a do outro e se sumir alguma coisa aqui nesse ambiente, eu acho que você é o suspeito padrão e eu só te reconheço na operação, na base da pirâmide. Eu não te reconheço como diretor nem diretora de nada. Só que isso vai afetar os negros também, porque vai faltar confiança, vai faltar pertencimento, porque ele está sendo oprimido por um sistema que aponta o dedo para ele e fala todo dia que ele é inferior, pronto. Ele vai começar a acreditar que ele é inferior mesmo. E aí aquela oportunidade de ouro vai cair na mão dessa pessoa e o que ela vai fazer? Não, não é para mim. Esse lugar não é para mim, essa oportunidade não é para mim, eu acho que eu não consigo dar conta. E aí ela vai fugir, porque ela não quer passar por aquela situação que é muito desconfortável. Aí ela começa a se boicotar, aí faz de tudo, aí sai do emprego. Aí tem aquela entrevista, ou aquela dinâmica, ou aquela sessão de pitch com as empresas e ela vai faltar, porque ela acha que não manda bem, que ela vai performar. Então ela começa a fugir dela mesmo o tempo todo. Ela não quer passar por aquela situação dolorida de se expor e depois o resultado ser ruim, na perspectiva dela, que é ela não ser empregada. Porra, você vai receber uma porrada de não na vida, ainda mais em entrevista de emprego. Entendeu? Não está garantido. Se você ver todas as pessoas de sucesso, elas receberam muito não na vida. Você tem que aguentar a pancada. E tem que acreditar, ter confiança. Se eu tivesse parado no primeiro não lá atrás, pô, eu não tinha nem saído de cachê do lado do balão. Então, para a síndrome do impostor, se está muito forte em você, procura psicólogo e vai desconstruir essas coisas, vai buscar ajuda, porque é pesado e você pode ficar uma vida inteira se sabotando. O problema aqui é que eu preciso de um... As empresas fazem avaliação dos colaboradores e elas identificam os high potential, gente que falta performance. Aí o que acontece com essa pessoa que tem síndrome do impostor? Ela está com a performance mais baixa. Ela está se escondendo ali. Sabe o... Tem um time de futebol, tem um lateral que está fugindo da bola? Porque ele passar para ele, não vai. Ele só está aqui para o lado e ele está o tempo todo querendo se esconder. Se tivesse um buraco ali, ele se enfiava. Isso é a síndrome do impostor. Então, eu peço que vocês tomem muito cuidado. Bom, falei muito, mas agora eu queria ouvir aí. Cadê o Leonardo? Cadê as perguntas da galera? A Aline? Vamos lá, que tem um tempo aí para a gente, né? Interagir com o pessoal. Acho que já tem muito recado aí para a turma. Sim, e queria só reforçar aqui, galera, que dica boa é dica compartilhada. E o que mais a gente teve aqui foram dicas excepcionais para a sua carreira, para a sua vida, para o seu desenvolvimento pessoal, profissional. Então, anota tudo, digere bem depois e coloque em prática. Bom, daqui a pouco eu vou pedir o Leonardo para fazer uma pergunta aqui para o Laser, mas, Laser, queria destacar alguns comentários. Laser falando a verdade de forma simples, por mais lives desse cara, ele é fera. Literalmente, melhor palestra. Acho que essa é uma das melhores palestras. Então, assim, é muito bacana ver que a galera está curtindo. E, gente, vai colocando suas perguntas aqui que a gente vai selecionar a sua pergunta. Mas agora eu vou deixar aqui com o Léo para ele, ele selecionou algumas perguntas aqui para o Laser e ele vai estar conduzindo agora. Com você, Léo. Boa tarde novamente a todos. Só reforçando, eu sou um homem negro, uso óculos, estou usando uma camisa branca, tenho o cabelo cacheado. E agora eu separei algumas perguntas para fazer para o Laser em relação à síndrome do impostor. Laser, você como empresário e homem negro, teve algum momento marcante na sua vida que a sensação de impostor tomou controle e você acabou deixando de aproveitar alguma oportunidade? Como foi perceber esse momento e como você lidou com isso depois? Leonardo, acho que a síndrome do impostor e o pertencimento é uma coisa que vai acometer essa pessoa negra até o resto da vida dela. Eu faço terapia há muitos anos e até hoje eu tenho que lidar com isso, porque você está debaixo de um sistema que é racista. e ele tenta te tirar do jogo o tempo todo e ele vai colocando pressão para cima de você e aí você começa a acreditar em coisas, porque é muito difícil. Por exemplo, a menina negra não se vê na TV, não se vê na revista, não se vê nos lugares, aí depois ela tem que se achar linda. É difícil? Como? Se a estética, a beleza é eurocêntrica. Aí ferrou com a cabeça da menina. Esse cara negro, ele não vê juízes negros, ele não vê empresários negros, ele não vê executivos negros. Aí, cara, como é que ele vai acreditar que ele pode ser? Você não consegue ser aquilo que você não vê. Então, é muito difícil e até hoje isso acontece. O que você precisa estar atento é, partindo da premissa que isso existe, eu tenho que reconhecer que existe e isso pode estar me afetando. Então, eu tenho que buscar ajuda para identificar o quanto isso me afeta, isso eu fiz a minha vida inteira. e a outra você tem que administrar isso. E o que você tem que fazer o tempo todo é doses, cavalagem de ousadia e coragem. O segredinho, o remedinho, meu irmão, é foca na coragem, na ousadia e vai quebrando tudo, vai fazendo com medo mesmo, porque se esperar não ter medo, vai ficar sentado e não vai fazer nunca. E até hoje, mesmo sendo empresário, uma carreira bem sucedida, eu passei 20 anos na indústria de tecnologia, eu era um cara de classe D, eu virei classe média alta, eu vivo uma vida boa, eu viajei 25 países, entendeu? Eu tenho uma família linda, eu poderia me dar para os satisfeitos, só que aí você vai lá e cria um desafio profissional, sabe? Aí o laser, puta, eu passei uma referência nível nacional, aí consultor, diversidade, inclusão, aí você vai dar entrevista na CNN, você aparece na capa de uma revista, e tal, puta, será que eu estava preparado para isso? Porque eu era um garoto de Caxias, o que esse cara está fazendo numa capa de revista, dando entrevista na televisão? Isso acaba mexendo com você, aí você tem que fazer de novo um trabalho para acreditar que esse espaço é seu, que esse lugar de fala é meu, que eu posso estar ali também. Então, só me conectando com todo mundo aqui, não é que eu estou falando aqui de símbolo de impostor, porque eu também não tenho, eu também tenho, a questão é que ele não me inviabilizou na onde você está, para onde eu cheguei aqui, mas ele pode me inviabilizar para onde eu quero ir no futuro, então eu tenho que estar sempre atento. Em paralelo também no meio profissional, a síndrome do impostor, ela tem um grande impacto em pessoas negras no meio profissional, isso você já reforçou por experiência própria. E aí tem algumas situações que mesmo com currículo semelhante de outros concorrentes, não negros, a sensação de não pertencimento, ela acaba falando um pouco mais alto e faz existir do processo antes mesmo de tentar, por essa insegurança. Então, pergunto, como a gente pode desvincular esses pensamentos e incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo para ocupar esses espaços? Leonardo, cara, eu tenho um filho de seis anos, e eu deixei ele no colégio aqui, antes de vir dar, eu sempre deixo ele no colégio, e aí ele é super, puxou o pai, ele é muito relacional, ele é um cara gente boa, carismático, então a escola toda, as crianças já conhecem, os inspetores elogiam ele, pô, esse cara é gente boa e tal, aí eu estou lá no ouvido dele, pô, está vendo? Você é um cara popular na escola, você é um cara gente boa, todo mundo gosta de você, as pessoas chamam você pelo nome, você é popular, ele perguntou, o que é popular? Aí eu expliquei para ele o que é popular. Então, assim, eu estou tentando dizer, você é bom, você é inteligente, você é capaz, você é isso, você é aquilo, mesmo na hora que ele, ah, eu não consigo, eu sei, filho, você está com dificuldade, mas você vai conseguir, então tem uma hora, bicho, que você teria que ter base familiar para não te tolir, fazer com que você pudesse fortalecer as suas asas para você voar alto. Agora, nem todo mundo dá essa sorte, às vezes o seu inimigo está dentro de casa, que você não teve apoio dos seus pais, do seu familiar, e aí, bicho, senta e chora também, não dá para mudar, você não escolhe família, nem serve para nascer. Então, isso é um trabalho que vem desde o berço, tá? Agora, você está na vida adulta, o que eu recomendo às pessoas é o seguinte, pequenas vitórias, essa síndrome de um impostor, ela ataca a sua confiança, e ninguém vai a lugar nenhum sem confiança, ninguém, tá? O Obama tinha problemas de confiança, ele teve que se fortalecer para chegar e virar o Obama, né? Então, o que eu recomendo às pessoas é se desafiem em pequenas, pequenos desafios, vai lá e entrega, sabe? Porque não tem coisa melhor para você aumentar a sua confiança se você entrega. Então, eu me comprometo a fazer alguma coisa, eu entrego, eu me comprometo a fazer outra coisa, eu entrego. Falei que ia fazer laranja, fiz laranja, falei que ia fazer abacaxi, fiz abacaxi, e a coisa é pequena, e eu vou lá e entrego, faço uma coisa da semana, do dia, do mês, porque o pior que a rapaziada faz aí, e aí eu vou falar para vocês que são mais jovens, vocês têm uma capacidade incrível de sonhar grande, coisa que a minha geração talvez nem pensava em poder sonhar coisas tão grandes, só que aí o ferro é a tua vida, porque você sonha grande demais, não dá passo nenhum, e aí você se frustra porque você não conseguiu alcançar uma coisa que você não trabalhou, não plantou para estar. Aí essa descolação na cabeça, às vezes, de muitos jovens, que é, pô, eu sonho em ir para a lua, porra, qual é a realidade de você ir para a lua? Assim, se você não andou nem de avião aqui, aí você já pensando em ir para a lua, calma, anda de bicicleta, anda de carro, de barco, depois pega um avião pequeno, depois pega um avião grande, depois aprende a pilotar, aí depois você pensa se aplicar lá para a NASA, sei lá o que você vai fazer, mas, cara, você querer ir para a lua sem se testar em pequenas coisas antes, é uma maratona, cara, eu voltei a correr, eu quero fazer de novo uma meia maratona, 21 quilômetros, só que eu estou tantos anos sem correr, eu comecei correndo 3, depois na outra semana foi 4, agora eu estou na semana de 5, eu não fui correr 21, porque eu não vou, eu vou quebrar, para que eu vou me fazer uma coisa que eu sei que eu não vou conseguir, aí é auto sabotagem, isso é fraude, é você mesmo se tirar do jogo, e por incrível que pareça, você fazer com isso mesmo parece uma maluquice, mas não, o ser humano é complicado, eu coloco uma armadilha ali na frente, eu me comprometo a fazer uma coisa que eu sei que eu não vou conseguir, só para eu me frustrar e eu jogar contra mim mesmo, eu me sabotar, então a recomendação é se comprometa com pequenas coisas e aliás, se você se comprometer, entrega, aprende a entregar as coisas, não deixa pela metade, eu vejo, a tua galera é meio multitarefa, quer pegar um monte de coisa para fazer, que eu acho bacana, você está vendo Netflix, ouvindo uma música, falando com alguém no chat, sei lá, multitasking, multitasking, porra nenhuma, porque você não entrega as coisas bem, entrega um monte de coisa para o papel de pão, aí está dizendo que está entregando nunca, foca em fazer poucas coisas, mas fazer bem, na excelência, você tem que só aprender a fazer na excelência algumas poucas coisas, que você já se diferencia no mercado, agora, querer fazer tudo ao mesmo tempo, aí é se ferrar de novo, então, essas são as mesmas recomendações para o rapaziada, o que mais? Falando em autossabotagem, a autossabotagem e a ansiedade, elas também, elas andam muito junto com a síndrome do impostor, uma busca de aprovação constante, então, eu queria te perguntar se é possível tornar disso um combustível ou uma oportunidade para melhorar nossas habilidades interpessoais? Ansiedade, acho que alguém vai me bater aí agora, não, agora acabou a paciência, que eu vou dar porrada nele, que ele está maluco, eu, eu, sinceramente, se eu fosse os jovens, aí eu experimentava sair um pouquinho da rede social, ficar offline, e botar aqueles aplicativos que te controlam o celular, porque eu acho que, assim, eu acho incrível vocês gerações milênio, porra, digitais, hiperconectados, globalizados, acho lindo isso, aposto que vocês vão transformar o mundo, estão transformando, eu criei uma empresa para estar a serviço de vocês, então, ninguém mais faz o Advox e defende essa geração, tá, eu vejo coisas muito bacanas, vocês já vêm com DNA de fábrica, diversidade e inclusão, vocês são muito abertos, novas ideias, nova forma de pensar, e, pô, muito legal, vocês estão desconstruindo o mundo que eu criei, que eu nasci, e que bom, beleza, mete bala aí, que eu tenho que me virar aqui para me adaptar, agora, eu acho que vocês estão sendo penalizados, e muito penalizados, vocês são a primeira geração digital, eu não tinha smartphone, e eu não tinha rede social na minha época, tá, e eu acho que vocês, por serem o primeiro, estão tomando ferro, porque não sabem usar ainda, a gente não aprendeu a usar esse troço, e aí o que eu vejo é um Instagram que é uma máquina de acabar com a autoestima de qualquer um, só tem campeão, no stories, meu irmão, tá todo mundo feliz, né, agora, eu sei que é mentira, eu sei que aqueles casais não são tão felizes, e aquela rapaziada ali não tá com tanta grana assim, mas será que você sabe isso? Ou você, no final, tá puto, porque você tá vivendo a vida do outro, porra, todo mundo cria startup, todo mundo empreende, todo mundo vai para as melhores festas, todo mundo pega as melhores, mulheres ou homens, os melhores parceiros, só gente bonita, porra, será mesmo? Então, aquele Instagram ali tá brabo, tá difícil, tá difícil para a molecada suportar, por isso tá todo mundo ansioso. O outro, para mim, é o smartphone, touch, tudo, touch, aplicativo de carro, Uber, pá, pede uma pizza, pá, faça uma transação no banco, pá, quero arrumar um namorado, Tinder, pá, namorada, pá, tudo touch, quero ver resolver touch carreira. Como é que resolve desenvolvimento de carreira com touch? Como é que eu crio relacionamento duradouro, uma rede de apoio, de pessoas que podem, que eu faço parte, que eu tenho afim, e essas pessoas podem potencializar a minha carreira? Como é que eu construo isso? Em uma semana? Em um mês? Não, não, parceiro. E aí, essas coisas exigem tempo, que parece que a sua geração não consegue, vocês estão com defasagem de tempo, vocês acham que vão conseguir resolver tudo rápido. Ainda mais o recado para quem é de baixa renda, achou que quer resolver quebrar o círculo de pobreza em um ano, dois anos de formato, tá sonhando, pô, quebrar o círculo de pobreza é 15 anos, meu irmão, então senta aí e rala, porque vai demorar. Só que é uma geração muito ansiosa, aí eu não sei como é que resolve, tá no problema de fábrica, vocês vão ter que aprender a ser menos ansiosos. Aí, sei lá, faz yoga, meditação, vai fazer crossfit, vai correr 10 quilômetros por dia, para ver se baixa a ansiedade, porque eu não sei o que fazer, tá difícil. Ou então, porra, tá me diante de um desafio muito grande, pô, estou prestando, tô no processo de treininho da Edux, porra, tá rolando o processo da Edux, o cara se inscreveu, a menina se inscreveu, passou, ela tá agora, nas próximas semanas, num processo super decisivo na vida dela. O que que ela tá fazendo na rede social? Ela tinha que estar estudando o negócio da Edux, ela tinha que estar treinando o pitch, ela tinha que estar se preparando para entrevista, e esquecer as redes sociais. Ela aparece depois, ó, galera, tô com o crachá da Edux, sou nova trainee, aí tirou uma fotinha, tirou uma onda. Mas hoje, então, como é que eu aprendo a desligar a rede social? Eu acho que vocês deviam aprender a fazer isso um tempo. Fica um mês fora, vai treinando um dia, depois cinco dias, quinze dias, até você aprender a ficar um mês, porque se você tá se preparando para o vestibular, eu não entendo o que que essa pessoa no vestibular tá ficando dez horas na rede, na internet. Se você não tá estudando, você tá perdendo tempo. O que mais? agora eu e a Aline separamos algumas perguntas aqui, que o pessoal foi mandando no chat. Tem uma que eu achei bem interessante, pelo que eu senti também, acho que é a dúvida de muitos. Qual a sua orientação ou dica para o retorno ao mercado de trabalho, levando em consideração a idade, acima de 55 anos? Beleza. Quem fez a pergunta? Você tem aí o nome da pessoa ou não, né? O nome passou a batir. Ah, ok, tudo bem. Então, vamos lá. Eu trabalho diversidade e inclusão, tá? Então, a gente tá fazendo a ponte entre as empresas e os talentos diversos. Para as empresas contratarem para a sua força de trabalho, mais mulheres, mais negros, mais pessoas com deficiência, mais população LGBTQIA+, mais refugiada, imigrante e mais pessoas, o que a gente chama de geracional, mais 40, mais 45, mais 50, cada um dá um nome, tá? Porque existe uma coisa, Leonardo, que é perverso no mundo corporativo. Eu tenho 47 anos, né? Então, teoricamente, é o seguinte, daqui a dois anos eu seria demitido e eu não consigo voltar mais. As pessoas com mais de 50 anos têm uma taxa de empregabilidade que cai drasticamente. O mercado, o mundo é mal, porque eu vou contratar um laser novinho, de 25, de 30, que, a princípio, para a empresa tem mais energia, tem mais disponibilidade, tem mais vontade de crescer, porque ele acha que eu tô velho. Só que eu tô com 47, tô no auge da minha produtividade, do meu conhecimento, da minha sabedoria, da minha energia, eu sou um jovem maduro e eu posso roletar mais um bom tempo. Só que a gente vai precisar convencer o mercado de que é importante contratar essas pessoas com mais idade. Então, para isso, por exemplo, a gente não tem filtro de idade para um processo de estágio, por exemplo. A gente não trabalha com filtro de idade mesmo para um processo de estágio. Porque tem pessoas que estão tentando fazer transição de carreira e querem começar do zero. Então, a gente tá abrindo a mente das empresas para essa questão aí. Agora, vamos lá, só para complementar. Essa pessoa, sei lá, tem 50 anos ou próximo disso e tal, mais de 40, é muito importante ela se reciclar, buscar entender mais de ferramentas, de tecnologia, que as empresas... O que é que é os mitos? Essas pessoas não se adaptam a novas tecnologias. Isso, para mim, é um mito. Meu pai tem 88 anos, ele tá no Instagram, no Zap, entendeu? Essas pessoas faltam muito, elas não aceitam ser lideradas por pessoas mais jovens. Então, eu acho que se eu tô nessa posição, eu preciso mostrar para o mercado que essas coisas não me afetam. O que mais? Ok. Tem alguns comentários também, um que separamos da Ana Paula Souza. Ela falou, procuro sempre fazer o certo, mas mesmo assim tem o medo do meu trabalho não ser o suficiente e que alguém não goste. Eu acho que isso trabalha muito de acordo com a síndrome do impostor, né? Então, acho que é... Você vê, ela não tá recebendo nenhum expor do chefe, porque se tivesse errado, tava tomando o expor do chefe, né? Ela tá sendo avaliada, ela tem um processo de avaliação ali que tá rolando, minimamente, ela foi, vamos dizer assim, se ela não tivesse sendo passando nesse processo de avaliação, ela já tava sendo demitida. Então, ela já tá trabalhando há alguns anos no lugar, ela sabe o que ela tem que fazer, ela não recebe expor. Talvez ela não receba elogio, né? Que aí é o problema do feedback lá do gestor e tal. Mas, assim, o que eu aprendi é que você é responsável pelas suas necessidades, sabia? isso é uma coisa que eu queria que você levasse pra casa. Bom, eu preciso de reconhecimento. Ok, mas você reconhece o seu valor? Ah, eu preciso de segurança financeira. Mas você tá buscando, você está buscando a segurança financeira? Ah, eu preciso amar, eu preciso ser amado. Mas você se ama? Então, eu acho que você tem que colocar as suas necessidades no papel e perguntar o que você tá fazendo pra aquilo ali, pra atender aquela necessidade, porque a responsabilidade é sua. Então, pra ela, eu acho que ela tem que aprender a reconhecer o próprio trabalho dela, o valor que ela tem. Porque o problema não tá no trabalho dela, nem na performance, nem na entrega. Tá no fato que ela não aprendeu nunca a reconhecer o trabalho dela. Porque a estrutura, o mundo foi assim com ela e ela aprendeu a não valorizar ela, a não se valorizar. Sim, tem uma outra questão aqui que eu também separei, foi de modo geral, que várias pessoas comentaram o tema, que tem uma certa dificuldade de conciliar a vida profissional, acadêmica, família e lazer. Tem algo que você recomenda pra que você possa fazer em relação a isso? Entra na fila, entra na fila, pô. Entra na fila. Pô, o maior desafio da nossa vida é dar conta. Mas assim, primeiro, eu tenho que partir da premissa que existem pessoas que conseguem, porque existem. Então, você tem espaço pra melhorar. E você tem que ter essa autorresponsabilidade, porque você não tem controle nenhum no mundo externo. Entendeu? A empresa vai continuar te exigindo, a família, às vezes, te exige demais, entendeu? Então, você se exige demais, tá complicado. Aí você não entrega, fica frustrado, não é aquela coisa toda. O que eu recomendo às pessoas é, existem técnicas, como gestão de tempo, priorização, tá botando energia num monte de coisa que não precisava. Daquelas 30 coisas que você queria fazer, você tinha que fazer quatro ou cinco, o resto jogar fora. mas você não tem o conceito de priorização, gestão do tempo. Eu acho que você devia fazer o acompanhamento dos seus projetos, gestão de projetos das coisas que você faz pra você não deixar a ponta solta, não deixar as coisas acumularem, entendeu? É disciplina, entendeu? Tem que varrer a casa, tem que varrer a casa todo dia, não tem jeito, senão você vai acumular, aí fica pro fim de semana, tem que trabalhar o fim de semana inteiro, arruma a cama todo dia. Então, eu acho que é uma disciplina de como eu dedico parte do meu dia a resolver questões, eu preciso dormir, eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso dedicar o meu trabalho, eu preciso cuidar das minhas finanças, eu preciso ter lazer, e aí você vai administrando na semana, pega a semana e divide em fatias e vai separando. É legal você separar na sua agenda, você marca uma reunião com você mesmo. Não, não, nesse horário aqui eu marquei uma reunião comigo mesmo, pra eu resolver meu problema financeiro. Esse aqui é pra eu dar atenção à minha mãe, esse aqui é pra dar atenção à minha namorada, sei lá, o namorado que você quiser, eu acho que a gestão de tempo é fundamental. E deixar de querer fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Gente, as pessoas que eu conheço de sucesso, elas são muito focadas, elas são muito produtivas, muito eficientes, elas não pegam um monte de coisa pra fazer. Aliás, e elas também não ficam pegando coisa pra fazer dos outros, entendeu? Se não é da tua mãe, meu irmão, ou do teu pai, porra, para de carregar a mochila dos outros cheia de pedra, entendeu? Ai, gente, olha, eles estão chegando ao final, mas da vontade que a Andréia colocou aqui, o laser passa um equilíbrio que dá inveja. Gente, assim, a galera está curtindo muito, dá vontade de ficar realmente aqui te ouvindo por horas, mas a gente ainda tem aí uma jornada por hoje, ainda temos mais duas lives, e assim, laser, incrível, muito, muito obrigado, muitos insights valiosos, galera, pega tudo isso, coloca em prática, porque vai dar certo, vai ter resultado, queria agradecer também de novo a nossa querida Kelly pela presença aqui, todo mundo aqui elogiando, parabenizando, e o nosso querido Leonardo, que arrasou aqui mediando as perguntas, obrigada, Léo. Eu vou pedir, gente, para o Tiago colocar aqui no chat o link da pesquisa de satisfação, e a gente quer muito ouvir vocês, entender o que faz sentido para vocês, o que não faz, e é basicamente isso, quase que um carreira se ouve, porque o que vocês pedirem a gente vai ajustar para trazer nos próximos, mas assim, eu tenho visto, a gente está aqui com quase 1.700 pessoas ao vivo, e a gente manteve a audiência durante toda a live, então acredito que a galera está curtindo muito, só relembrando, teremos ainda a live, às 17 horas, um painel super bacana com o tema Ganhe Dinheiro Estudando, gente, vai ter, a gente vai divulgar sobre o portal de vagas, e tem uma surpresa muito bacana, a gente vai colocar QR Code de vaga para você se candidatar na hora, ao vivo, vai ter, a gente vai falar também sobre os benefícios que a sua instituição de ensino promove para você, e a gente tem uma última palestra de hoje, às 19 horas, com a Patrícia Cupelo, Paula Lobrota, e vai ser incrível também, uma outra palestra maravilhosa, então assim, não perde, dá um tempinho agora, bebe uma água, dá uma descansada durante a tarde, e às 17 horas estaremos aqui de novo. Colocou o link aí? Colocou. Galera, acessa lá, responde, dá o seu feedback para a gente. Aline, eu botei meus contatos aí no chat para a rapaziada, depois roleta um pouquinho para cima, já vê todos os meus contatos de rede social, data da Empodera, comunidadeempodera.com.br, as redes sociais de comunidade Empodera, e pode me achar também no LinkedIn e no Instagram. Isso aí, galera. Segue o Laser lá, suga tudo o que vocês puderem de informação, de conteúdo, comunidade Empodera também, sempre está divulgando vaga lá, né, Laser? Então, acessa a plataforma, se cadastra. E, bom, gente, chegamos ao fim de mais uma palestra. Quer dar as palavras finais, Laser? Não, só agradecer mesmo e fazer essa ponte, a galera se conectar lá, porque a gente trabalha com empregabilidade, com desenvolvimento, conexão com as empresas, acesso a vagas, somos parceiros aí da Edux, então, escritório de carreira e Empodera hoje são um só para servir você nessa tarefa aí, difícil, complexa, mas é possível de você conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, desejo sucesso para todo mundo, para o alto e avante, confiança, autoconfiança, autoestima, show síndrome do impostor e vamos que vamos, gente, sucesso para todo mundo. Isso aí, capinha de super-homem, vamos embora que vai dar tudo certo. Beijo pessoal e daqui a pouco nós nos vemos de novo. Boa tarde. Tchau, tchau. Aline, Leonardo, Kelly, obrigado, gente. Tchau, gente. Obrigado, viu? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.